Atenção contribuintes, viu? Atenção você que tem dívida com a Prefeitura, gente. Olha só, o prazo para regularização de débitos com o município encerra-se agora no dia 9 de dezembro. Inicialmente, o programa especial de parcelamento incentivado, PEP de Três Lagoas, funcionaria até o dia 30 de setembro, mas dando mais uma chance para os três lagoenses com impostos atrasados, a Prefeitura prorrogou o prazo para 9 de dezembro. Essa decisão vem levando em consideração a economia do país, que ainda está se recuperando devido à pandemia, dois anos difíceis que a gente teve aí, e o prefeito, Ângelo Guerreiro, reuniu toda a equipe e verificou que dava para a gente dar mais esse prazo, mais essa prorrogação, para os contribuintes estarem se adequando com as suas contas junto ao município. O programa foi lançado com o objetivo de facilitar para o contribuinte o pagamento dos seus débitos e também para que a Prefeitura possa arrecadar os impostos previstos. O município tem uma dívida ativa na casa de 250 milhões de reais, mas, de acordo com o diretor de tributação, Emerson Barbosa, seria utopia o município conseguir arrecadar todo esse valor. Até o dia 25 de novembro, a Prefeitura arrecadou 14 milhões e 450 mil reais. O PEP tem uma dívida, a dívida ativa do município gira em torno de 250 milhões. Então, seria uma utopia a gente receber tudo isso. Claro que a gente também não pode falar que vai receber 10, 20%, porque é um programa de adesão. Depende do contribuinte vir aqui e aderir. Então, a gente espera chegar, no mínimo, aos 25 milhões arrecadados com o PEP. Os contribuintes que têm dívidas com a Prefeitura devem procurar o setor de tributação, que fica aqui na Avenida Rosário Congro, na esquina com a rua Oscar Guimarães, para regularizar a sua dívida com o município. O diretor explica quais impostos têm maior adesão por parte dos contribuintes para regularização. Os principais impostos que o pessoal vem fazer a regularização é o IPTU e o ISS, Imposto Sob Serviço. Os outros impostos também são alcançados pelo PEP, menos as multas do artigo 41, que é multas do artigo 41, são multas que as empresas que foram fiscalizadas, elas desobedeceram algumas normas e foram multadas por isso. E multas de TBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. As outras taxas, impostos, todas entram no PEP. E mais as mais procuradas, realmente, são de IPTU e ISS. Emerson Barbosa explica as vantagens do PEP. Tem quatro faixas de benefícios. Para pagamento à vista, tem 70% de redução da correção e de 90% de multas e juros. Parcelado de 2 a 12 vezes, a remissão de 50% no valor da correção e de 60% da multas e juros. De 13 a 14 parcelas, o desconto vai de 40% do valor da correção e 50% da multas e juros. E a última faixa, que vai de 25 a 36 parcelas, o desconto é de 30% do valor da correção e de 40% do valor da multas e juros. O contribuinte precisa ficar atento ao programa, porque nos próximos dois anos, o PEP pode não ser implantado. O nome já diz tudo, né? PEP, Programa Especial de Parcelamento ou Pagamento Incentivado. Então, ele não é uma coisa rotineira. Ele não tem todo ano. Engana-se quem pensa que todo dezembro vai ter um refiz, né? Mas, normalmente, chamado. Vai ter o refiz ou vai ter um PEP. Não, ele é especial. Ele não pode ser feito todo ano. Esse, por exemplo, já durou praticamente um ano, desde o dia 17 de janeiro até o dia 9 do 12, 11 meses praticamente. Provavelmente, nos próximos dois anos, a gente não consiga fazer algum programa de pagamento com esses incentivos. Para aderir ao programa, o cidadão deve procurar o setor de tributação localizado na Avenida Rosário Congro, 285, no centro, das 7 às 17 horas, ou obter informações pelo telefone 3929-121 ou pelo WhatsApp 99214-0322. A gente pede que as pessoas, quando já forem vir aqui na tributação, já tragam a cópia do seu CPF, do seu RG ou da sua CNH, ou até da procuração, se não for a própria pessoa, né? Se estiver procurando o imóvel de outra pessoa, juntamente com o talão de água, luz ou telefone. De preferência, da luz, que já vem com o CEP, o endereço fica mais completo. De preferência, da luz, que já vem com o CEP, o endereço fica mais completo.